É o canal! A chegada em Campos do Jordão é sempre entre a neblina. Aí a primeira opção é apreciar a paisagem repleta de belas construções em estilo europeu. Hotéis de alta categoria atendem aos clientes sofisticados. Aproveite para conhecer o Palácio da Boa Vista ou subir o Morro do Elefante pelo teleférico. Outra opção é o trenzinho, que faz linha interna, vai até Santo Antônio do Pinhal ou também a Pindamonhangaba. Fazer compras de malhas, passear pelo centro ou apreciar as delícias gastronômicas são programas imperdíveis em Campos do Jordão. Música Música A cidade pode ser um programa de um dia ideal para quem está no vale. Ali, a beleza está em qualquer lugar. Música 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 Música